Tem a oportunidade, o Renan, golaço! Gol! O Renan Fogaça! É um golaço do Moarama! Cresce e faz uma defesaça, Leandro Lino tá de frente, passou o pé na bola, tocou o Gacaiota! Gol! O do Magnus! Direto de Santo André, Santo André e Atlântico ao vivo, Marrepo chegando com o Meleca! E o gol! Do Baeco! O golaço do Meleca! Quinze jogos disputados, dois gols marcados. Vai subindo mais uma vez o Igor Carioca! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Que tiro foi esse? Selbach, tem o domínio, boa jogada do Selbach. Fazendo o toque mais atrás e o golaço! Gol! JABÁ! Gol! É do Campo Mourão! Um golaço! Eduardo! 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 Eduardo JABÁ encheu o pé! Tchau, tchau.